Eu sempre faço um videozinho aqui do pessoal da família da minha esposa, né? Comunhado, comunhado. Mas tem também a parte da minha família, né? Eu vou falar por parte, começando de baixo pra cima, né? Um caso com meu irmão, Caçula Luciano, que também é motorista caminhoneiro, trabalha transportando sucata. Ou é, vou dizer assim, muito diferente de mim, né? Ele gosta de, vou dizer assim, de curtir mais a vida. Eu sou mais caseiro. Ele gosta mais de... De modo geral, de curtir a vida, né? De bagunçar. Inclusive, eu pedi a ele pra mandar um video pra mim. E vou pedir novamente pra ver se eu coloco aqui no final do video. Vou trabalhando na Muriçoca. Vou trabalhar com a Muriçoca. Oló. Botando sucata. Aí vem eu, né? Vocês já conhecem. Depois de mim vem Muriçoca. É... César. Não vou dizer o nome dela não, porque ela não gosta de ser chamada de Maria José, não. Aí eu vou deixar o nome dela ali, ó. Talvez depois eu diga que o nome dela é Maria José. Não vou dizer agora não. Até porque ela pode se abusar, né? Assiste o vídeo aí, depois ela... Mas diz, você... Você disse em público que o meu nome é Maria José. Olha aqui. Não, que eu vou lá. Não, vou dizer. Deixar pro César. É César. Queria a Muriçoca. César é a encostada minha, né? Ela já tá uma coroa. Mas acha que é novinha. É aquela... Tem aquela da sua família que se acha... Aquela que se acha... Tem umas três da família que é assim. Ela é uma delas. Ela acha que... É a última bolacha do pacote. A boezinha que já tem neto que só agota. Muriçoca. Beijo, Muriçoca. Você, Muriçoca, é um pouco parecida com o novo, né? Gosta de brincar, gosta de uma... Também gosta, né? Eu sou muito caseiro. E os dois gostam mais de... Tomar uma num barzinho, num restaurante. Essa acho que... Eu sou muito fã, não. Gosto de restaurante. Se tiver música ao vivo, né? No violão. Acho bonito. Gosto de escutar. Mas falta um tempão quando... Até porque... Lá em casa eu tô em obra, né? Lá a gente em casa tá no ritmo... Dando um tchau, fazendo figa. Essa semana eu recebi até uma visita aí... Da família da minha jibuza. Bana. Bana, quando eu fui embora... Olhou pra mim e ainda disse assim... Vambora, Adriano. Vem cá, me dá um abraço. Eu disse... Eu posso não, Bana. Gostar, vem, viu? Fui em obra. Gostar é difícil. Nenhum abraço eu tô com dentro dela. Aí vem Vera. Vera é aquela que é doente por limpeza, né? Sempre na família tem essa. Também quando a família... Muitos irmãos, né? Quando eu chego lá... Que eu... Vou entrar na casa. Eu tiro a sandália. A primeira coisa que ela diz... Dá um cigarro aí. Aí vai, tira a sandália. Ela fica agoniada. Aí eu me sinto no sofá. Bola o travesseiro do lado. Ela pega o travesseiro. Enfeita o outro. É aquela agoniada. Inclusive, deu certinho. Ela e o marido dela. O marido dela é a mesma coisa. É igual. Gente fina demais. Aí é doente por limpeza. A casa dela é limpa mesmo. Isso aí tem ela e tem outra. A gente vai chegar dela agora. É a gente conversando. E ela limpando os móveis. Aquela... A gente é bem alogado por limpeza, né? Tem gente que é assim, né? Bem alogado por limpeza. A gente tá conversando. Agora o banheiro dela pode jogar água que vem no vaso fora. E pode botar algo no meio. Feijão, arroz e botar no meio do vaso dela. E é cheiroso. Muito limpa mesmo ela. Isso aí ninguém pode falar dela, não. O ruim dela é que eu vou lá visitar ela. Meu sobrinho e Valder, meu cunhado. E em momento nenhum ela fala da vida dela, de como ela tá, da Divaldo, do filho. É só a vida do sul. Fofoqueira é ela. Esse lado ruim vai ter o lado bom, né? É Verônica. É Riavera. E outra, viu? Quando eu vou embora, ela sai atrás da gente, olhando pro chão, olhando pro chão. Quando eu saio e fecho a porta, ela dá pra ver e faz. Me deu um cigarro aí. Aí depois dela, vem Ana. É Adriana. Meu nome é Adriana, né? Meu nome de Batermo. E o de Ana é Adriana. Ana tem muito de mim nela, né? Por muito dela em mim, né? Já que eu sou mais doido. Ana é aquele tipo de pessoa que não vê maldade de ninguém. Se você chegar lá com duas pistolas na cintura, um fuzil. Uma H40, H40. Aquelas armas de lá daí. Do Oriente Médio, né? Cinco granadas e uma H40. Com a cara de sangue no olho, ela ainda pergunta a tu, vai caçar, é? Trai alguma coisa pra mim. Ela não vê maldade de nada. É muito... E é outra que é doente por limpeza. Agora... Eu gosto de ir lá pra serrar. Eu vou comer dela aqui. Ela sabe cozinhar bem demais. Inclusive, muriçoca também. Só que muriçoca é mais... Doce. Essas coisas, né? Ana é um feijão. Ela prepara um feijão, um arroz. E a comida dela é muito cheia de exigência dela mesmo. Ela se policia muito. Nesse lado aí é feito velho. Ela se policia... Na questão de... Limpeza, higiene, essas coisas. Ela se policia muito. A culinária dela é muito boa na culinária. E é aquele tipo de pessoa que, quando ela esquenta a cabeça... Em vez dela fazer carafe ou alguma coisa, ela dá uma crise de riso nela. Aí ela fica arengando com você com crise de riso. Aí você não sabe se fica com raiva ou se entra no embalo. Começa a sorrir também. Viu, tá? Se você chegar lá... Encontrar a maior mentira do mundo a ela... Ela fica doidinha porque ela acredita em tudo. Pode chegar lá e dizer, Ana... Os dois candidatos a presidente... Que estavam agora candidatos a 2022... Estavam na frente do... Todos os dois perdeu. Na última hora eu me candidatei e ganhei. Ela diz parabéns. Que a bestinha comemora que ela vai fazer um bolo. E quando eu chego lá, ela já me conhece. Eu nem falo nada. Ela já vai botando água no fogo pra fazer um cafezinho pra mim. Ela sabe que eu gosto. Ela é aquela... Daqui a pessoa que quer ajudar todo mundo e esquece de si mesmo. Aí depois de Ana vem a Liane. A Liane não tem muita convivência com a Liane não. Porque... Ela quando se casou... Eu ainda era moleque. Aí não lembro de muitas coisas dela não. E como a gente vive distante de um do outro... Às vezes é que eu conto com ela. Mas é muito difícil. Não é aquele tipo de pessoa que quando me vê... Pelo menos comigo, né? Faz festa. E ela é uma pessoa que gosta de estar elogiando as pessoas. Eu não lembro muito dela não por causa de falta de convivência, né? Muito irmão. E algumas... Como eu sou encostado ao caçula, algumas casou cedo, né? E a Liane, no caso, e as homens. Mas depois de Liane eu acredito que vem a Marinha. Marinha... É aquela domingueira de igreja, né? Em segunda domingo, na igreja. E ela é quando eu chego lá. Marinha, não sei o que. Amém, meu irmão. Não sei o que, meu irmão. Amém, meu irmão. Agora, detalhe. Tem uma irmã da parte do primeiro casamento do meu pai e da minha mãe. E tem uma irmã do casamento do meu pai com a minha mãe, né? Aí as idades dos meus irmãos, às vezes, não batem, não, por causa disso. Aí vem... Assim, Marinha, né? Eu chego lá... Canta logo um hino. É muita aleluia. Só que aquela pessoa meio nervosa, né? Vai esquentar a cabeça dela dois palitos. É aquela irmã que esquenta fácil. Não é de aringar, não. Mas ela olha pra você e trava no tempo. Não fala mais nada. Até passar a mágoa. E é negócio de minuto. Ela não é rancorosa, não. Beijo, Maruia. Aí eu não sei se vem Silênia ou se vem Maria. Porque é onde eu digo, eu fiquei caindo as pelejas de idade de casamento do meu pai com a minha mãe, né? E meu pai, eu te conheci minha mãe. Minha mãe te conheci meu pai. Essa questão aí. Vou falar de Maria. Maria era aquela irmã que era a minha protetora. Quando eu era pirraia, como eu era maguinho da Ureona, não vou tirar onda, não. Aí o pessoal botava muito apelido em mim. Sabia que eu era esquentado, eu esquentava com facilidade. Como eu não podia com as minhas irmãs, eu ficava chorando. Aí essa Maria era a minha protetora. Inclusive, eu me lembro que eu ia pra casa dela. Quando eu era pirraia. Pra passar as minhas férias da escola lá. Beijo, Maria. Eu acho que agora que vem... Nem sei. A ordem eu perdi agora. Eu acho que é... Tem net que eu não... Não conheço. Conheço de vista, mas se ela passasse por mim hoje, eu não conheço. Eu conheço só de lembrança. Por algo. Mas não conheço ela, não. Não sei como ela é, não. Gente, essas coisas. Aí vem Silene. Silene, eu acredito que seja a minha irmã mais velha. Silene foi a quem casou, quando eu era pirraia. Eu não sei nem se eu era nascido já. Aí foi pra São Paulo. Morar lá com o marido dela. Que o marido dela era... Paulistano. Anos depois voltou já, com dois filhos, um casal mesmo. E mora hoje aqui em Pernambuco também. Só que... Ela por ter morado muito tempo em São Paulo, até hoje, muitos anos em São Paulo, até hoje, ela tem o sotaque de lá. Ela saiu daqui de Pernambuco pra morar lá. Ela era novinha. E quando voltou, já voltou acima dos 35, eu acho que ela voltou. 30, 35, nem sei. Não lembro não, hein, Dadinho. Eu sei que até hoje ela tem o sotaque paulista. Eu vou lá, eu passo a maior festa, porque ela é legal demais. É a da família, eu acho que é a das mulheres mais cabeça, né? Ô, tia! É uma da família, me chama Dedido, mas tem Adriano. Tem uma regra, get this. Ô, tia! Tá isso, homem, cara! Beijo, Silene! Tem uma irmã em... Bahia, mas também não conheço, nunca vi. Pode ser que eu já passei na frente dela, que eu passo muito na Bahia, amo, gente. Mas não conheço. E é isso aí, pessoal. E pra finalizar também, eu vou mandar um abraço pra Davi. Meu sobrinho, que é filho do meu sobrinho, Eric. Cheguei lá, foi a maior festa do mundo. Quando me viu, porque ele me conheceu nesse dia, né? Essa viagem que eu cheguei agora, né? Eu fui visitar Marinha. Eric é filho de Marinha. O Manuel, meu cunhado. Aí eu fui visitar lá, cheguei lá, Eric não estava, mas quem estava foi o filho dele. Aí quando me viu, ficou olhando de longe, acho que ele tem uns três a quatro anos. Aí chamou a avó, Marinha, meu irmão. Aí ele falou, ó... Esse aí é aquele homem que trabalha com aquele caminhão bem grande, é... Que ele mora bem longe, que ele acha que eu moro lá do sul, né? Aí minha irmã disse, é ele mesmo, é teu tio ele. Aí ele... É meu tio ele, Eric. Aí é, é. Eu tenho... Eu tenho você no meu celular, olhando pra mim. Aí eu falei, cadê? Deixa eu ver. Ele pegou o celular, mas foi muito na festa. Vou mandar ele agora aí, viu? Enquanto o crescente vai ser caminhoneiro, Davi. É ou não é, Rochedo? Vai assim, ó, pro lado do... Vai assim, ó, pro lado do tio, ó. Aí é Rochedo, viu? Abraço a todos. E fiquem com Deus. Tu crescer, tu quer ser o quê, Davi? Caminhoneiro, é? Aí tu quer trabalhar com caminhão grande, é? Quando tiver trabalhando com caminhão, como é que tu vai fazer? Dê a teu pai que tu vai ser caminhoneiro. Eu vou ser caminhoneiro, pai. Vai, pai. Tchau. Tchau.